Amo, amo, amo os seus peitos, tenho paladar infantil Te encho de beijo, aqueles que te dão repil Vídeo de make juntos que eu sei que dá views Não teve vez que eu fiz gracinha, cê não viu Não teve, amo os seus peitos, tenho paladar infantil Te encho de beijo, aqueles que te dão repil Vídeo de make juntos que eu sei que dá views Não teve vez que eu fiz gracinha, cê não viu Eu fiz piada Uma vez ela pensou que me enganou Mas era ela que tô enganada Um das grandes vem com garotas complicadas Um das grandes vem com garotas complicadas Um das grandes vem com garotas complicadas Com o peitão de silicone e a bunda GG Na Ceará ela se diverte Tá dando pressa Querendo se envolver Tá dando pressa Querendo se envolver Postou dos stories que agora tá solteira Na intenção de conhecer o Caio Vieira Tá saliente Vai tomar madeira Tá saliente Vai tomar madeira Tem um paladar infantil Gente, fique bem Aqueles que te dá repito Vídeos de make juntos Que eu sei que dá medo Não teve vez Eu fiz gracinha Cê não ganhou dele Quero te dar Com muita portaria E pouco sentimento É que vem É que vem É que vem Eu quero o Vieira É o KN porra Ai 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 Quero te dar Quero te dar Tchau 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 Tchau